Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer uma sensacional moqueca de peixe com camarão no fogão a lenha, que eu tenho certeza que vocês irão amar e vão fazer, tenho certeza também, primeiramente coloco um fio de azeite, um bom fio de azeite na frigideira, coloco cebola para refogar e na sequência também coloco pimentão, tudo em cubinhos, isso tudo é a gosto, não tem uma quantidade certa, então vocês podem colocar também cubinhos de tomate sem semente e sem a pele e vamos refogar tudo, mexam bem, vão refogando no azeite, agora vou colocar um bom fio também de azeite de dendê, continuamos refogando, olhem que cor bonita, frita que vai dando, tampo essa frigideira para deixar cozinhar um pouco ficou bem macio, agora coloca um bom fio de leite de coco na sequência, tudo a gosto, não há uma medida específica, é tudo muito ao seu gosto, ok? agora sim, vou colocar pimenta dedo de moça, mas fica a seu critério, se você não pode comer ou não gosta de pimenta, não coloquem pimenta do reino a gosto também sal a gosto mexemos mais um pouco, vejam que cremosidade e o aroma, humm uma delícia, agora vou colocar medalhões de robalo e camarões limpos, descascados e desviscerados, coloco também salsinha e vamos dar mais uma mexidinha praticamente vai cozinhar no bafo, só mais uns 6 minutinhos aproximadamente em fogo alto, com a panela tampada vejam que lindo, é só deixando aquele like maroto depois de assistir esse vídeo, não é pessoal? agora pronto para servir vejam senhoras e senhores que maravilha que maravilha, hora de nos deliciarmos com essa comida fantástica humm, com arrozinho branco, tudo de bom, hein? bom apetite para todos nossa, que delícia, humm, espetacular muitíssimo obrigado pela sua audiência, não esqueçam, inscrevam-se no canal, apertem o sininho de notificações para receberem notificações de novos vídeos aqui do nosso canal, ok? muito obrigado, fiquem com Deus e até breve tchau